E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de CryptoJogs World Wrestling. Eu sou o Gabemas e esse vídeo eu vou estar falando pra vocês a respeito do evento, será que eu posso chamar assim? Vamos chamar então do evento de invocação dos novos personagens de King of Fighters Arena. Vem ver aí na tela, né? Você tem o evento de invocação e são três personagens, tá? É Akula, Axma e Uka. Então nós podemos conseguir diamantes especiais, por assim dizer. São consideradas aqui as moedas especiais da terceira temporada. Obviamente que esses personagens vão ser posteriormente adicionados ao jogo de forma mais comum, mas você pode obtê-los agora. E obtendo esses personagens vocês também vão ter algumas vantagens, tá? Ainda falta aí 14 dias aproximadamente. Talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo vai faltar um pouco menos. Mas vocês ainda podem invocar esses personagens. E vocês não necessariamente precisam investir, tá? Nenhum capital pra vocês conseguirem fazer isso. Lembrando que investir ou não é de sua única e exclusiva responsabilidade. Este vídeo aqui tem apenas um caráter informativo. E eu vou mostrar pra vocês como ganhar também algumas dessas moedas de forma 100% gratuita. E de como vocês terem a melhor chance de invocar o personagem novo. E quais as vantagens que vão ter invocando o novo personagem. Bora então lá pro vídeo? Vamos começar. Bom pessoal, estamos aqui então. Vocês estão vendo aqui no menu, né? E qual que é o novo evento? Esse evento aqui de invocação. Nesse momento que eu tô fazendo aqui pra vocês o vídeo, tá? Ele tem ainda um tempinho aí. Ele tem mais 14 dias até o momento em que ele vai ser finalizado. Talvez vocês estejam vendo e tenha menos tempo. Mas ele vai terminar ali lá pelo comecinho de março. E qual que é a pegada aqui? Nós vamos precisar dessas moedas especiais aqui em cima. Para nós conseguirmos fazer essas invocações. Elas são invocações aí diferentes das invocações comuns. Que nós usamos aqui os diamantes, tá? Os diamantes brancos aqui. Eles tem um valor aí diferenciado. E a gente pode ver, como sempre, né? Tudo gacha. Tudo jogo gacha. Quem tá acostumado a jogar sabe que você tem aquelas invocações, né? De um ou mais aqui de uma vez que você pode fazer. E eu não vi vantagem nenhuma, né? Tem o pessoal ali que tem as mandingas aí de que vou invocar de um em um porque a minha porcentagem de sucesso é maior e blá 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 ou não. Vou invocar todos de uma vez. Eu invoquei todos de uma vez e consegui a cula na invocação. E depois numa outra invocação de 10 já veio o máximo. Então, eu dei muita sorte mesmo. Não tenho do que reclamar. Quais são as formas de vocês ganharem? Primeiro, nós podemos vir aqui em eventos. Vamos começar aqui pelo evento. A gente tem sempre aqueles eventos chequinhos especiais de dia, tá? Nós temos essas comemorações aqui. Eu acho que essa comemoração aqui ela não deu as moedas especiais, né? Não deu. Mas nós temos o passo de temporada, tá? O passo de temporada é aquilo. É investimento, sim. Tá saindo mais ou menos por uns 50 reais, se eu não me engano. E vocês vão ganhar um bom número aí de diamantes, de moedas, perdão. Diamantes, não. Moedas especiais para que vocês possam aí aumentar suas chances de sucesso. Então, tem esse passo aqui. Tá saindo por 49,90. Quem quiser. Mas a gente também consegue aqui nas conquistas especiais. Nas conquistas especiais, eu até deixei essa daqui sem pegar, né? Sem coletar. Pra poder mostrar pra vocês. Que são as conquistas que nós fazemos somente jogando o jogo. Então, a gente pode pegar aqui e ganhar aqui 300 moedas aqui. Concluindo as fases normais do modo arcade da dificuldade. A gente vê aqui também um outro. Tá aqui embaixo, que ainda não ganhei. Tô quase ganhando. Na verdade, se falta um. ataque com sucesso finalizador a 50 vezes. Pra ganhar mais 300. Então, só de vocês jogarem o jogo por si, vocês já vão aí ter acesso, tá? A alguns... Algumas pontuações, né? Algumas premiações em forma de moedas especiais. Ficou bem tosco. Mas moedas especiais aqui. Então, vocês podem sim ganhar gratuitamente. Tá? Não é obrigatório vocês pegarem parte da temporada. Vocês podem conseguir umas conquistas especiais. nós temos aqui as conquistas, tá? Mas antes de a gente falar das conquistas, vamos ver o negócio aqui em invocação. Então, basicamente, essas são as duas formas, né? A gente fazer aqueles eventos durante o jogo mesmo, durante a temporada, pra ganhar essas moedas. Ou você acabar aí fazendo um investimento, claro, se for do seu interesse, no passo de temporada pra ganhar aí mais pontos. Agora, vocês estão aqui e provavelmente no início vocês não vão ter esse espaço aqui. Não vai ter nenhum personagem aqui colocado, na lista de aquisição. A gente vai ver aqui por que ele é importante pra garantir. Eu fiz isso com os meus dois personagens e certamente isso daí ajudou muito acabar selecionando. Porque a gente pode ver a Kula, né? Depois que você selecionou também, você não consegue mais. Então, só sobrou o K aqui pra mim. Vou selecionar ele aqui. E olha só o que acontece. Taxas. Tá? Essas taxas aqui vocês têm um aumento se vocês colocarem ele naquele espaço. Então, façam isso pra todos antes de você selecionar. Essa lista de invocação ela aumenta aí a sua possibilidade de conseguir além do que. A gente pode ler aqui também que conforme você vai utilizando você fizer, né? Você realizar um certo número de invocações você vai ter a garantia após um certo período de invocar o personagem. então, agora pra mim na pior das hipóteses eu fazendo 23 invocações eu conseguiria o personagem K. Espero que seja antes. Mas na pior das hipóteses eu conseguiria esse personagem. Então, lembre-se sempre de selecionar o que eu fiz com a Kula eu ganhei a Kula primeiro depois parei ainda tinha mais mais mil aqui pra fazer invocação de 10 não fiz a invocação de 10 troquei ali pro Max e dei sorte de vir o Max na próxima invocação de 10 então sempre usem isso daí a favor de vocês e uma vez que vocês consigam os personagens a gente pode vir aqui em evento e o que vai acontecer? A gente vai liberar aqui eventos especiais então a gente tem aqui evento secreto do personagem uma vez que você libera esse personagem ali na invocação e nesse evento secreto você vai ganhar pontos de maestria específico para o seu personagem até já sumiu aqui mas tinha as questões aqui da conquista de Kula mas eu acho que como eu completei elas todas não tem mais aqui então na verdade por sinal posso até pegar esse daqui pronto peguei todas aqui as do Max e você liberando o personagem K eu conseguindo liberar aqui o personagem K eu vou ter acesso também a toda a lista dele vamos fazer um teste aqui vamos ver se o Du vou dar sorte nem sei se eu tenho pontos suficientes mas vamos tentar evento conquistas especiais vamos coletar aqui ah e é claro 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 antes vocês viram aqui nos eventos nas conquistas que a gente tem aqui nas conquistas especiais que tem esse modo arcade como vocês acessam o modo arcade se vocês virem aqui neste modo solo aqui vocês vão ter a opção de acessar o modo arcade e o modo arcade e o modo arcade é você contra a máquina vou pular aqui você pode fazer o fácil o normal e a cada vitória que você vai ter você vai ganhando pontos de maestria e você como viu lá nas conquistas especiais vai liberando ali vantagens então essa é a forma gratuita de você fazer no modo arcade conseguir ganhar os pontos de maestria e conseguir ganhar as moedas especiais nas conquistas especiais também deixa eu ficar aqui no meio eu ver o que eu ganhei aqui acho que ainda vai faltar aqui vai faltar 300 bom vou conseguir aqui os 300 que me faltam e aí a gente tenta fazer a invocação aqui dos 10 beleza pessoal fiz aqui a conquista vem aqui mais 300 e vamos ver se eu consigo dar essa sorte aí esqueci aqui de coletar beleza oi geralmente se der uma aura vermelha ali quer dizer que vai sair o personagem ou vai sair outro na verdade vai sair algum cartão nossa cliquei muito rápido nossa só veio não não veio o personagem não veio o K infelizmente não dei sorte e agora vocês veem aqui chance das invocações de ver o personagem 13 aqui invocações agora então está bem próximo acredito eu que ainda dê para conseguir juntar os pontos talvez aí para fazer mais 10 invocações ou então o que der para fazer dentro desses 14 dias que ainda faltam eu vou usar as moedas especiais para invocar ele ao máximo possível e tentar conseguir esse personagem antes que termine o evento e mais era isso pessoal espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de deixar o like comentar a respeito se vocês já conseguiram também os 3 personagens deixa aí abaixo gostaria de saber e claro compartilhem também com os amigos para eles saberem a respeito desse evento e desejo a todos bons jogos bons investimentos e nos vemos em um próximo vídeo tchau tchau